Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o arquétipo da fênix, esse animal mitológico, e sobre muitos olhos essenciais que são associados a ela no seu mito, é muito interessante. E vou ressaltar um deles aqui, talvez, que é a canela, ressaltar um pouquinho mais. Bem, a fênix é uma criatura que ela é vista em inúmeras culturas ao redor do globo, por isso ela é considerada como um arquétipo, como uma representação arquetípica da nossa capacidade de resiliência e de transformação. É claro que vocês conhecem o cerne do mito da fênix, acho que não tem ninguém que não saiba, que não conheça a ideia de que esse animal se autoconsome em um fogo e renasce das suas próprias cinzas. Mas vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Se vocês quiserem mais detalhes sobre toda essa história da fênix, assistam o vídeo que está aqui no canal, só sobre ela, mas eu vou falar aqui de algumas características que nos interessam aqui nessa história de olhos essenciais, que está muito associada a essa imagem. Bem, a fênix, como nós conhecemos hoje, ela é principalmente produto de escritos de Heródoto, que era um historiador grego. Este historiador viajou ao Egito, em uma cidade que se chama Heliópolis, e nesta cidade ele coletou este mito, conversando com os egípcios, que é o mito da fênix. Então acredita-se que nessa cidade de Heliópolis, este pássaro que Heródoto chamou de fênix, foi inspirado em um pássaro que se chamava Benu, que era a representação da alma do próprio sol, do deus sol, ou o primeiro pássaro que teria nascido de um ovo de uma grande e gança grasnadora. Enfim, um pássaro com uma qualidade muito solar, um pássaro ligado ao morrer e ao nascer do sol. E nós não temos nos mitos egípcios a história que Heródoto contou, nós temos os relatos de Heródoto sobre o que ele ouviu em Heliópolis, quando ele esteve lá. Então quando ele esteve em Heliópolis, ele escreveu que havia um pássaro que a cada 500 anos, ele voava para uma região das Arábias, para a Índia, para a Fenícia, para a Síria, vivia ali e quando ele retornava a Heliópolis, a cada 500 anos, ele trazia o ovo que com suas próprias cinzas, ou com as cinzas de seu pai, como eles diziam, e enterrava esse ovo no templo do sol em Heliópolis. Então esse pássaro voava novamente para essas regiões árabes, vive ali, em um dado momento, e aí não falando agora só sobre o mito de Heródoto, mas sobre todos os escritos e mitos que tiveram na Grécia, em Roma, mesmo nas regiões árabes sobre essa ave, a gente vê que em um dado momento, varia essas descrições, essa ave, ela poderia criar um ninho para ela, esse ninho, ele era feito com mirra, canela acássia, outros tipos de canela, sálvia, essa ave, ela poderia, antes de criar esse ninho, com essas resinas sagradas, se alimentar de resinas como olíbano, e ela então punha fogo nessas resinas sagradas e se auto, se entrava em autocombustão e dali daquelas cinzas, ou nascia uma nova ave, ela renascia então das próprias cinzas, ou ela criava, ela renascia e com aquelas cinzas que sobrou, ela fazia um ovo de mirra e levava esse ovo de mirra para a cidade de Heliópolis e enterrava lá. Então varia bastante, mas elementos muito importantes, eles vão se repetir desde essa época grega, passando ali por Roma, passando pela Pérsia, passando por outras culturas árabes, e chegando na Idade Média Ocidental, nos vestiários, a gente vai ver, se repetir a ideia de que essa ave entrava em autocombustão, porém que essa autocombustão não era qualquer autocombustão, para entrar nessa autocombustão, ela utilizava-se de óleos e resinas sagradas. Então as resinas que se repetem nessas histórias, e ervas que se repetem, são a mirra, com a qual em algumas histórias ela cria inclusive o próprio ovo e coloca essas cinzas dentro, a canela cássia, a sálvia, o olíbano, que pode estar no ninho que ela vai entrar em combustão ou pode ser um alimento dela, e o nardo, que aparece também em algumas histórias. A figura da Fênix no cristianismo antigo, é bom dizer que todas essas resinas sagradas, elas eram utilizadas no Egito, elas eram utilizadas na Grécia, em Roma, com caráter sagrado, só que quando chega no cristianismo, elas continuam sendo utilizadas com caráter sagrado. Então no cristianismo antigo, nós temos relatos de textos que nós chamamos de Biblioteca de Nag Hammadi, que são textos que foram encontrados acidentalmente em 1945, nessa cidade, no Egito, e que retratam conhecimentos do cristianismo primitivo, são textos gnósticos que não foram associados à igreja católica, não foram aceitos pela igreja católica, mas que existem, e nesses textos há a descrição de que no paraíso, quando Adão morava lá, haviam fênixes, haviam três tipos de fênixes, que protegiam Adão, e que eram ligadas ao reino angelical. E havia a fênix que era imortal, a fênix que se autoconsumia, a fênix que vivia mais de mil anos, enfim, e elas estavam relacionadas a vários tipos de batismo, batismo pela água, batismo pelo fogo, batismo pelas escrituras sagradas. e essa fênix mais para frente, por ela ter esse caráter de renascer das próprias cinzas, de ela representar essa resiliência nossa, essa ressurreição nossa, ela foi não só associada à ressurreição que os cristãos acreditavam que viria depois do juízo final, mas também ao próprio figura de Cristo que teve a ressurreição, que ressurgiu. E a figura de Cristo estão associados também estes olhos sagrados. Então, quando Cristo nasceu, o bebezinho recebeu presentes como mirra, incenso que é o olíbano. O nardo, que também é citado na história da fênix, ele foi utilizado para ungir os pés de Jesus também na Bíblia, nós temos essa citação. Então, são todos olhos sagrados. A fênix, ela é uma ave que representa o que tem de melhor em nós. Para os chineses, ela representa o fogo do nosso coração, aquele que faz com que a gente viva e renasça todos os dias. Ela tem dentro de si o yin e o yang, o princípio masculino e o princípio feminino, assim também como o coração tem, o coração pulsa, para e pulsa, para e pulsa, recebe e dá, recebe e dá, feminino, masculino, recepção, ação, e isso tudo com a força do fogo, do elemento fogo, os chineses acreditam. Ela é um dos quatro animais sagrados, inclusive do taoísmo, e representa o verão, representa o renascimento do verão também. Então, a fênix, ela é assim, um pássaro que ele vai estar ligado a coisas muito sagradas, ao sagrado em nós, à resiliência em nós, que é o que faz com que depois que a gente saia de uma situação terrível, que a gente acha que a gente não vai dar conta, a gente renasça como uma fênix. É uma metáfora tão presente hoje em dia, que eu não preciso nem explicar para vocês tanto o que significa renascer como uma fênix, porque todos nós utilizamos, inclusive, essa metáfora em alguns momentos de nossa vida, então aquilo que a gente passa que é tão difícil e a gente passa por uma provação de fogo, por uma transmutação de fogo, do nosso karma nesse fogo, e a gente renasce. Então, todas essas resinas, o olívan, a mirra e o nardo, elas são resinas sagradas, elas são resinas que eram utilizadas, como eu disse, na Grécia, no Egito, em Roma, nas culturas árabes e no cristianismo, associadas à divindade. Então, toda vez que nós utilizamos essas resinas, esses olhos dessas resinas, nós temos uma relação com o nosso chakra superior, nós temos uma relação com o divino, com a figura do divino que você tem no seu coração. Pode ser Jesus Cristo, pode ser Buda, pode ser outra divindade, mas, de qualquer forma, há divindade. Então, é relacionado aos nossos sentimentos mais puros e a nossa qualidade de se ligar ao espiritual, entre muitas outras qualidades que esses olhos têm, não é? Mas, aqui, como a Fênix é uma ave de fogo, além dela estar ligada a tudo isso, é dito muitas vezes que no seu ninho ela colocava canela. Então, eu vou dar um pouquinho mais de atenção aqui para a canela. E eu vou ler uns trechinhos da Débora Edson sobre a canela. Por exemplo, ela diz que o óleo essencial de canela, ele permite que o karma criado em vidas passadas se resolva, dando a consciência à qualidade de mudar, mudando o seu foco para obter uma melhor percepção das reações das causas raízes, que nada mais é do que o que a Fênix faz, né? Porque o que a Fênix representa é o renascimento, a queima de karma, passar por um problema muito grande, transmutar esse karma e voltar à vida. Então, a Débora Edson diz que é o óleo essencial de canela e nos auxilia nisso, né? Ela também vai dizer que ela vai estimular o reconhecimento de convicções, padrões e apegos que criam escravidão e limitação mental, que é justamente o que nos mantém presos ao karma, às nossas crenças limitantes. Então, ela vai o quê? Ajudar a gente a ver isso, que é como se ela estivesse transmutando isso, é como se ela fosse um fogo. A canela é uma planta de fogo. Ela é uma planta associada ao fogo. Isso a gente vê, por exemplo, nos ensinamentos da professora Palmeira Margarida, que ensina a gente a utilizar, a fazer os perfumes, né? Botânicos, como a canela, sendo que a canela, ela vai ser esse elemento fogo, vai trazer todas essas qualidades do elemento fogo. A canela é uma planta poderosíssima, né? A Débora Edson também vai dizer que a canela é sentida como uma bola de fogo. Ela escreve exatamente isso. Uma bola de fogo de energia que liberta e purifica tudo em seu caminho. Trabalha para liberar memórias de escravidão retidas no inconsciente. Memórias que se desenvolvem a partir de uma sequência de vidas presas em padrões comportamentais de vítima reprimidos na mente inconsciente. Então, a canela é o fogo da libertação. O óleo essencial de canela, ele é muito forte. Então, se você for utilizar o óleo essencial de canela, a gente tem que prestar muita atenção. Ele tem que ser dissolvido a menos de 1% para ele ser algo que seja seguro de passar na pele. Como esse tipo de dissolução é algo difícil da gente fazer em casa, deixa para um aroma terapeuta fazer para você. Não passe canela na pele, tá? Deixa para um perfumista botânico fazer, para um aroma terapeuta fazer, que ele vai saber fazer isso de uma forma mais segura. Então, se você for utilizar o óleo de canela, utiliza como olfação, tá? No coladinho aromático, por exemplo, e pouco, não utilize muito. A canela é muito forte, ela é muito poderosa. A canela é dermocáutica. Se você passar o óleo de canela que não está com a dissolução correta na pele, você pode se queimar, tá? Então, se você quiser trazer a força da canela para a sua vida, você pode, por enquanto, fazer isso que é mais seguro. Uma gotinha no colarzinho aromático, uma gotinha ou duas gotinhas ali no liquidificador, tá ótimo. Só que prepare-se, porque a canela deixa a gente poderosa demais. E se a gente está com muito fogo já dentro da gente, como, por exemplo, a gente já está muito forte, a gente já está com muita raiva, a raiva é uma sensação que vem do fígado, mas é um fogo que vem do fígado, né? E é um fogo que pega no nosso coração também. Se eu estiver com muita raiva, se eu já estiver no fogo, se eu já estiver super ativa, super young, e usar canela, eu vou sair na rua e brigar com todo mundo. Então, a canela não é para qualquer um. A canela não é para ser utilizada em qualquer situação. A canela é para ser utilizada quando você está se sentindo, por exemplo, com muito desânimo, que você não está acreditando em você, que você não está acreditando que você tem força de transformar, de transmutar as coisas, você está precisando se elevar, você está precisando se valorizar, renascer, aí você usa a canela. Pouquinho, tá? Com parcimônia. Pode usar incenso de canela também, é muito bom. A canela é uma planta da prosperidade, que é algo que também a Fênix vai trazer, porque ela é o renascimento de tudo. E também você pode usar para se conectar com essa ideia de renascimento, do divino, dessa divina qualidade que a gente tem de renascer, esses outros óleos, que são a mirra, o olíbano, o nardo, gente, ele é um óleo que abre muito o coração. Então, usar também com muita parcimônia, vou deixar para um outro vídeo para explicar melhor o nardo, tá? Se bem que eu acho que eu já gravei um vídeo do nardo aqui, são tantos. Enfim, mas, eu acho que a mirra e o olíbano talvez sejam uma boa opção. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem com um novo vídeo. e aí O que é isso?